Música Música Palacete do Barão das Duas Barras Nos dias de hoje, a existência de prédios em seu entorno impede a sua visualização de vários pontos da cidade É considerado um dos mais importantes patrimônios históricos de Novo Friburgo, tombado pelo INEPAC em 1988 Esse palacete foi construído por Elias Antônio de Moraes, o segundo barão das Duas Barras da importante família Moraes Uma das mais ricas entre a elite rural fluminense, que fizeram fortuna no século XIX, na região de Cantagalo Com o plantio do café e atividades financeiras Música Música A história da família Moraes na província fluminense tem início com João Antônio de Moraes Nascido em 1810, era o décimo de 12 filhos de Antônio de Moraes Coutinho e de Maria Felizarda de Santana Originários da província de Minas Gerais Música João Antônio de Moraes casou-se com Basília Rosa da Silva Neta de uma ex-escrava e nascida em Cantagalo Música O primeiro casamento de Basília não foi com João Antônio, e sim com o irmão deste, Antônio Rodrigues de Moraes Porém, Antônio morreu assassinado e Basília, na ocasião com 30 anos, vendo-se sozinha para cuidar de suas terras e de cinco filhos Casa-se com o cunhado João Antônio de Moraes João Antônio de Moraes, com 23 anos, residia em Cantagalo Casado com a cunhada Basília, se encarrega da administração dos negócios da família Além dos cinco sobrinhos que tinha sob sua guarda, João Antônio teve com Basília mais quatro filhos Além da fazenda Santa Maria do Rio Grande, onde residiam O inventário de seu irmão incluía a fazenda Macabô, a propriedade de 50 escravos e bens móveis Porém, João Antônio herdara também uma dívida do irmão com Antônio Clemente Pinto, o primeiro barão de Nova Friburgo João Antônio de Moraes não só saudou a dívida com o barão, evitando a perda das duas fazendas Como igualmente foi adquirindo muitas outras propriedades ao longo dos anos Colocando a família entre as mais ricas na província fluminense Desde 1835, quando assumiu a direção dos negócios da família Até 1872, quando fez em vida a partilha dos bens do casal João Antônio acumulou um grande patrimônio em terras, escravos, pés de café e dívidas ativas Além das fazendas Santa Maria do Rio Grande e Macabô Ao longo dos anos, adquiriu outras 20, constituindo o que seu descendente Roberto Gray chamou de galáxia de fazendas São elas Barra, Bonança, Boa Esperança, Canteiro, Coqueiro, Corrego Alto, Engenho da Serra, Engenho Velho, Freijão, Glória, Grama, Monte Café, Neves, Olaria, Paraíso Ribeirão Dourado, Rio São João em Minas Gerais, Santa Alda, São Lourenço Sobrado Aproximadamente mil escravos trabalhavam em suas 22 fazendas O plantio do café permitiu a expansão econômica de João Antônio de Moraes E que lhe rendeu, em 1867, o título de primeiro barão das duas barras Possivelmente o número extraordinário de fazendas que João Antônio acumulou É resultado de hipotecas de sua atividade usurária como emprestador de dinheiro a juros aos fazendeiros da região A diversificação dos negócios coloca João Antônio de Moraes entre os denominados fazendeiros capitalistas Que perceberam o fim próximo da escravidão e se prepararam para enfrentar o problema que a falta de mão de obra traria no campo Acreditando na possibilidade de manter os ex-escravos em suas fazendas após a abolição Como trabalhadores rurais, libertou antecipadamente seus cativos e lhes doou pés de café e lotes de terra Na sua fazenda Santa Maria do Rio Grande No entanto, o estilo de vida do primeiro barão das duas barras era bastante simples e rústico O enriquecimento não trouxe uma mudança substancial nos hábitos de João Antônio e de sua família Tinha costumes patriarcais mineiros A sua mesa era mineira, frugal e abundante Nela apareciam a canjica, as pipocas, a couve mineira, o caldo de unto e a rapadura Preferia a calça e a camisa de brim mineiro aos finos tecidos importados Manteve-se um homem rural Não construiu suntuosas residências nas vilas, como outros nobres e não ocupou cargos públicos Nunca mandou fazer um brasão da família e não chegou a ter louças e cristais com seu monograma No máximo, teve o aparelho de chá de prata gravado com suas iniciais e fez-se retratar em uma pintura Assim como a baronesa João Antônio faleceu em 1883 Em seu testamento, pediu para ser sepultado no cemitério da fazenda Santa Maria do Rio Grande E que seu corpo fosse transportado pelos escravos mais idosos Deixou os herdeiros terras, escravos, pés de café, dívidas ativas e dinheiro As estratégias matrimoniais com a construção de alianças através do casamento Foi utilizada pelos morais para aumentar o patrimônio da família A endogamia, ou seja, casamentos entre familiares próximos Era muito comum entre a elite latifundiária da época Essa tendência manifestou-se claramente nos arranjos matrimoniais que o João Antônio estabeleceu Para seus filhos e enteados Para a maioria deles, escolheu primos e irmãos com o objetivo de fortalecer os laços de parentesco E de garantir o seu controle sobre os negócios da família Esse padrão de casamentos interprimos repetiu-se com frequência na terceira geração Entre os netos e sobrinhos netos do barão com o objetivo de fortalecer a família Essa prática garantia a permanência da fortuna entre os morais e sustentava a coesão do grupo familiar Não dá para citar a trajetória de todos os morais, mas podemos mencionar os que mais se destacaram José Antônio de Moraes, segundo filho de Basília e Antônio Rodrigues de Moraes Recebeu o título de Barão de Embé em 1884 e cinco anos depois de Visconde A divisão geopolítica da província do Rio de Janeiro iria alterar bastante com a proclamação da república em 1889 Nesse arranjo político estiveram envolvidos membros da família Moraes Nesse contexto foi criado o município de São Francisco de Paula Que recebeu posteriormente o nome atual de Trajano de Moraes Filho mais velho de José Antônio de Moraes e Leopoldina das Neves, os Viscondes de Embé O notório político de Nova Friburgo, Galdino do Vale Filho, era bichineto dos Barões das Duas Barras Era filho de Francisco de Moraes Martins e de Galdino do Vale Nascido em 1879 na fazendolaria de propriedade de sua avó Felizarda de Moraes Galdino do Vale Filho mudou-se para Nova Friburgo Formada em Medicina, se elegeu deputado federal nos anos de 1924, 1927, 1930 e 1954 Após o fim do mandato como parlamentar em 1959, afastou-se definitivamente da política Elias Antônio de Moraes, o quarto filho de João Antônio, ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro E em 1865, diplomou-se Elias Moraes foi um caso raro de casamento por opção pessoal Apaixonou-se pela jovem carioca georgiana e se casaram com as bênçãos da família Recebeu como dote a fazenda do Ribeirão Dourado, onde nasceram os cinco filhos do casal A expectativa de seu pai era de que Elias de Moraes fosse cafeicultor E exercesse a medicina apenas para atendimento de doentes pobres ou escravos Elias nunca assumiu totalmente a atividade econômica do café como desejava o seu pai Porém, passou a importar e criar touros da raça indiana Guzerá na fazenda do Ribeirão Dourado Seguindo o exemplo da família Lengruber, que introduziu esse gado no Brasil No ano de 1889, no apagar das luzes do governo monárquico Elias Antônio de Moraes recebeu o título de segundo barão das duas barras Contudo, a carioca e urbana georgiana não se conformou com o isolamento do latifúndio cantagalo O segundo barão e a baronesa das duas barras buscavam um estilo de vida urbano e bons colégios para os filhos E na ocasião, era o que Nova Friburgo tinha de melhor Adquiriram a chácara Boa Sorte em Nova Friburgo, próxima à estrada Cantagalo, atual rua General Osório A construção do Palacete ocorreu entre os anos de 1886 e 1896 O Palacete era uma cópia em menor escala do palácio do primeiro barão de Nova Friburgo, atual Museu da República Como os morais fizeram uso de imigrantes em suas fazendas para substituir a mão de obra escrava Os italianos auxiliaram em muito na construção e no acabamento do Palacete Luiz Spinelli, que chegou ao Rio de Janeiro em 1889 Depois de trabalhar algum tempo na fazenda do segundo barão das duas barras Foi transferido para Nova Friburgo para trabalhar na edificação do Palacete Há fortes indícios de que o talentoso artista italiano, Elvira Martignone, tenha pintado a frescos nesse Palacete Esse célebre pintor contribuiu com o trabalho artístico na Catedral São João Batista E na chácara do chalé dos barões de Nova Friburgo Os seus afrescos podem estar escondidos em camadas de pintura Georgiano organizava muito os saraus e sua reis no elegante Palacete E a vida social do casal era sempre mencionada no jornal ofriburguense Muitos membros da família Moraes também se sentiram atraídos pela vida urbana E construíram confortáveis residências no centro de Nova Friburgo Música O segundo barão das duas barras faleceu em 1927 aos 87 anos de idade Com o passar dos anos, o Palacete passou da família Moraes para a propriedade da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo No ano de 1960, o prefeito municipal Amâncio Mário de Azevedo Convenceu o governador Roberto da Silveira a trocar Petrópolis por Nova Friburgo Em suas férias de verão O Palacete passou a ser residência oficial do governador do estado do Rio de Janeiro No entanto, em um acidente de helicóptero em Petrópolis O governador Roberto da Silveira veio a falecer em fevereiro de 1961 Em consequência da gravidade das queimaduras Não sendo mais a residência de verão do governador A partir do ano de 1971 O Palacete passou a abrigar o curso superior de odontologia Conhecida como Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo Tendo como mantenedora a Fundação Educacional e Cultural de Nova Friburgo Dois anos depois, foi criada a Autarquia Municipal de Ensino Superior Que mantinha a faculdade Chegou a ser considerado o melhor curso superior de odontologia do país Sendo um dos mais procurados entre os estudantes Um acordo entre a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo E a Universidade Federal Fluminense Extinguiu a autarquia E o Palacete passou a ser ocupado pela Universidade O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais O REUNE criou o Polo Universitário de Nova Friburgo Oferecendo cursos de graduação em odontologia, biomedicina e fonaudiologia Através do Instituto de Saúde de Nova Friburgo No ano de 2019, ocorreu a efetiva transferência desse patrimônio histórico Para a Universidade Federal Fluminense Através do Instituto de Saúde de Nova Friburgo O REUNE do Instituto de Saúde de Nova Friburgo No ano de 2019, ocorreu a efetiva transferência desse patrimônio histórico Fomos conversar com o atual diretor do Instituto sobre o espaço de memória criado no Paracete do Barão das Duas Barras. A Universidade Federal Fluminense chega em Nova Friburgo em 2007, através de um processo de federalização da antiga Faculdade de Ontologia de Nova Friburgo. Então, a UF em Campa, naquela ocasião só existia a Faculdade de Ontologia, e dá-se início a um processo em que a Universidade Pública consegue chegar, alcançar as pessoas no interior do Estado. Também abre vaga para os servidores, vagas para os professores. Isso tudo estava previsto dentro do plano Reune, que era o plano exatamente de expansão do ensino público para o interior. Em 2010, a gente tem o início de mais dois cursos, Fonogeologia e Biomedicina. Já estão completando agora, está formando a quinta turma, tanto de bio quanto de fono. E a odontologia está na décima quarta turma da UF, exatamente. A última turma, então, da FONF se formou no final de 2007. A partir de 2008, as turmas todas são UF, de odontologia. E essa transição entre a Prefeitura e a Universidade já está efetivada, e a partir de agora, toda a administração do prédio passa para a Universidade. É, perfeito. Quando estava com a Prefeitura, qual era a diferença? Não, basicamente, a Prefeitura sempre foi muito parceira da UF nesse aspecto. Foi assinada uma lei complementar número 30 e que passava todos os bens imobiliários, bens e também imóveis, tudo que continha dentro do câmbio. A partir daí, a administração passou a ser da UF. A UF firma um convênio para continuar atendendo algumas demandas dos antigos alunos da FONF. Mas, a partir daquele momento de 2007, a UF assume toda a questão da manutenção do prédio. Enquanto a isso, a gente nunca teve nenhum problema. Na prática, então, a Mauri não alterou muita coisa, não, né? Porque vocês já vinham fazendo a gestão do prédio. É, a sua pergunta é extremamente importante porque nós não podíamos fazer nenhuma intervenção nova. Então, isso quer dizer que nós estamos restritos à manutenção do imóvel que nós recebemos. A partir da doação definitiva que deve se efetivar agora, no início de 2019, aí sim a Universidade poderá pensar em construir novas edificações. Inclusive, nós temos já construído, desde 2011, se não me falha a memória, se eu não me engano, o plano diretor que prevê a construção de um prédio de quatro andares, onde fica localizada hoje nossa quadra de esporte. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós não construímos absolutamente nada novo nesse período de dez anos, que nós estamos, onze anos, para ser mais preciso. Nós apenas viemos mantendo, recuperando alguns locais que já existiam, algumas salas, alguns laboratórios. Nós chegamos aqui com oito laboratórios, entre ensino e pesquisa. Hoje nós temos 26, mas só que a nossa capacidade de expandir agora, ela se encerrou. Ela absolutamente está saturada. Não temos como crescer mais, porque, exatamente pelo fato de não termos essa posse definitiva do terreno, a Universidade Federal Fluminense se permitiu não construir nenhuma nova edificação. E vocês, assim, tomaram posse de um prédio que é muito caro à população de Nova Friburgo, por ser um patrimônio histórico, tombado pelo INEPAC. Como é que é a instalação de uma faculdade, um prédio, assim, histórico e de tamanha importância? Como é que você, você parece que fez um plano de estudo sobre a questão do restauro desse prédio, né? É, a gente não pode separar as coisas, né? Nós temos uma instituição de ensino, com todas as suas dificuldades de instalação e manutenção, mas, como você bem disse, ela está, ela foi construída num prédio histórico. Então, a UF tem responsabilidade sobre esse prédio histórico. Nós ficaríamos aqui muito tempo discutindo sobre o repasse de recursos, né? Que não é exatamente um dos fortes, né? Que a gente tem nesse país. Se a gente parar, olhar para trás, uma prova de três anos, de três meses atrás, a gente vê a situação do Museu Nacional. Então, nós temos muita dificuldade. E, frente a essa dificuldade, nós temos uma série de prioridades, que era exatamente a implantação desses três cursos. O curso de odontologia é, provavelmente, o segundo curso mais caro para se manter. Ele só pede para a estrutura de um curso de medicina, exatamente por causa de um hospital universitário que ele é necessário. Então, a manutenção é muito complicada. Então, nós ficamos sempre entre as escolhas, né? Continuar fazendo as clínicas funcionarem com alguma dificuldade, construindo novos laboratórios, mantendo, instalando aparelhos de ar refrigerado, que precisam, dentro de clínica, por questão da biossegurança. Montamos a clínica de fonoideologia, que fica na Juliar, também. Então, construímos um laboratório para o curso de biomedicina, entendeu? Então, nesse tempo, a comunidade, sempre baseada na opinião geral, que a gente obtém na reunião do Colegial de Unidade, a gente faz a elenca quais são as prioridades, entendendo que, assim que a gente puder, a gente vai fazer essa restauração, porque ela é necessária. Na realidade, nesses 11 anos, eu nunca descansei em relação a isso. Agora, eu gostaria, aproveitando até a oportunidade que você está dando para a gente, uma oportunidade de ouro, que quem pudesse contribuir com a gente, se reunir com a gente, porque eu acho que, num esforço coletivo dessa comunidade, nós conseguiríamos recuperar esse casarão. É o meu sonho. Eu não sei quanto tempo eu fico em Friburgo, mas eu não gostaria de me aposentar, por exemplo, sem ver esse casarão restaurado. Fala um pouquinho, então, sobre essa restauração, esse estudo de restauração. A gente pode dividir em duas partes. A área externa, que se refere à pintura de paredes, das pelastas, das portas e janelas, e aí você precisa ter um conjunto arquitetônico respeitado. Aí nós estamos falando da qualidade, da tonalidade da tinta original do casarão. Exatamente. Na realidade, esse casarão, pelas informações, ele foi pintado pela última vez em 96. Então, nós recorremos aos funcionários que temos até hoje trabalhando aqui com a gente para a recuperação dessa tintura que nós encontramos, dessa pintura, da cor da pintura que nós encontramos. Nós estamos perseguindo exatamente isso, para não ter uma quebra exatamente na questão da hegemonia do patrimônio histórico. Vai perseguir a cor que a gente encontrou. Em relação à recuperação interna, a universidade tem aprovado também um processo que foi descrito por uma empresa de arquitetura do Rio Grande do Sul chamado Fato. Então, a segunda parte da recuperação interna, ela se refere à recuperação do teto. Quando nós chegamos aqui, existe um recobrimento do teto, como se fosse um rebaixamento, descrito como estuque, que é um tipo de material que não se usa mais. Esse estuque, em 2010, ele sofre uma queda e chamamos a defesa civil. A defesa civil orienta para que a gente retirasse tudo. E, imediatamente, um ano depois, nós tínhamos já, então, começando a fazer uma movimentação para a recuperação de toda essa área, do teto, da iluminação, que não pode ser uma iluminação convencional. Qualquer pessoa que entrar no museu vai ver luminárias diferentes, luminárias específicas desses espaços, que é claro que não são as luminárias originais. e, como é claro que não vai ser mais o teto original, por exemplo, o rebaixamento do estuque, como tinha algumas pinturas, alguns afrescos que nós não encontramos já. Mas a recuperação é feita dentro de padrões que são norteados exatamente pelos órgãos competentes, por exemplo, o INEPAC, que é quem supervisiona o nosso processo aqui de restauro. Esse estudo que foi feito pela empresa FATO, vocês fizeram uma janela arqueológica, por exemplo, desse gabinete aqui, que é o seu gabinete, possivelmente era uma sala de jantar, uma sala social, pelo espelho, né? A descrição era o consultório dentário do doutor Elias. Foi a parte que eu tenho da história que me foi passada, que aqui ele recebia os pacientes dele, né? E é uma história interessante, né? Que acaso o médico ficava no alto, né? Para ser visualizado de uma forma simples, também uma questão de status, mas ele recebia os pacientes aqui como consultório médico. Ah, certo. E assim, o que esse estudo revelou, de repente, para vocês? Vocês ficaram surpresos, assim, dentro desse projeto? Sobre alguma coisa surpreendente? Ah, tem muita coisa surpreendente. A própria qualidade arquitetônica do prédio, os detalhes das mármores, as portas, os pés direitos. Por isso que toda vez que a gente vai fazer alguma intervenção, a gente tem que tomar o máximo cuidado possível para que não haja exatamente qualquer interferência no conjunto que a gente encontrou aqui. Mas esse casal é surpreendente, né? Lembrando que ele é uma réplica do Palácio do Catete, né? Então, só isso já é suficiente para a gente ter um cuidado maior com ele. E com relação... Eu não sei se você vai se recordar, mas você se lembra se nesse projeto fala alguma coisa das pinturas do Martignone? Não, sinceramente, não. Não, essa questão nunca chegou aqui para mim. É que se fala que o Friburgo e o Martignone, ele pintou muitos prédios, ele pintou, no caso, a chácara, né? Do segundo barão de Nova Friburgo. Ele pintou também a Catedral São João Batista. E dizem que ele também fez algumas coisas aqui nesse parâmetro. Eu acho que isso pode ser acreditado um pouco a minha ignorância em relação... Como eu não sou fliburguense, né? Eu chego aqui em 2007, então eu não tenho, assim, o conhecimento da história na profundidade. Mas é uma coisa que a gente pode pesquisar também, sem dúvida. É, na verdade, a pintura dele foi feita uma prospecção na Catedral São João Batista e foi descoberta, porque estava recoberta por tinta, né? Pode estar com isso mesmo, né? Sim, 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 sim. Segundo o descendente dele, é possível que ele tenha pintado... Não, 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 não tem o máximo prazer de descobrir, fazer essa prospecção. Certo. E você também criou um centro de memória aqui, né? Eu queria que você falasse de centro de memória. Como é que você chama? É centro de memória, museu? Então, na realidade, o termo museu é um termo inadequado para a estrutura que a gente tem e o que a gente pôde montar. O museu tem prerrogativas um pouco mais avançadas em segurança, guias, tem uma série de profissionais que nós não contamos aqui na unidade. Então, nós optamos por montar, então, um centro de memória, um espaço de memória. Bom, isso é um projeto de extensão que está inscrito na base da Universidade Federal Fluminense, pode ser consultado por qualquer um, uma consulta pública. E lá tem a descrição completa. Qual foi a ideia que nós tivemos? Bom, nós tínhamos um prédio histórico que tem, ao longo desses anos todos, uma série de ocupações até a chegada da FONF, na década de 70, e depois a chegada da substituição da FONF pela UF, em 2007. Então, nós resolvemos juntar essa história desde que esse prédio foi a residência, então, do segundo barão de duas barras até os dias atuais. Como nós estamos numa faculdade de odontologia, nós resolvemos também montar um espaço de memória com peças antigas, peças que nós saímos recolhendo, tem peça de Minas Gerais, tem peça do interior aqui do Rio de Janeiro, tem oferecimento de outras peças, doações de cirurgiões dentistas, sem esquecer que já existia um número grande de peças aqui, porque aqui já existia um museu que foi criado pela FONF. Essa cláusula, inclusive, ela consta exatamente naquela lei complementar número 30 que a UF deveria manter. E nós mantivemos, dentro, como eu te disse, das nossas possibilidades. Chamar esse museu é um pouco arrogância demais. Nós não temos essa possibilidade. Nós teremos que ter a questão, premiada a questão da acessibilidade, e vai por aí afora. E precisaria de verbo para a instalação desse museu. Então, o que a gente fez foi juntar a história do Casarão e criar também um espaço de memória da odontologia. Você tem peças no início do século, você tem um motor de Morrison aqui, que foi o primeiro motor, tocada pedal ainda, que a gente tem ali fora, expostos aqui. O primeiro forno de porcelana que chegou no Brasil. Então, tem muitas peças antigas, vulcanizadores, que eram equipamentos específicos para a confecção de próteses totais. Coisas que os conhecedores, as pessoas que entendem de odontologia, ficam assim, abismadas quando encontram. Então, essa sacada de juntar o antigo do Casarão, a história do Casarão, e montar nele um centro de memória da odontologia, nos pareceu, assim, bastante adequado. A gente tem visitações das escolas de segundo grau. Todas as sextas-feiras são visitas guiadas, essas visitas são marcadas, os alunos visitam outros locais, sempre o laboratório anatômico. De lá, eles saem e fazem uma passagem por aqui, por dentro. Então, na realidade, qual é a ideia por trás disso? Um, cultura. Dois, despertar a curiosidade. Três, apresentar quais são os cursos que tem aqui dentro. A gente não pode nunca perder de vista a história do Reúne. A universidade vem para o interior para diminuir o fluxo de pessoas do interior para a capital. Que o resultado, a gente sabe, saturação de moradia, de trânsito, de dificuldades estar longe. Então, quando nós oferecemos essa possibilidade da visitação desses alunos aqui, a gente está apresentando um mundo que está muito mais perto do que eles imaginam. É, e também uma aproximação com a sociedade. Sem dúvida. A gente tem o exemplo aqui, por exemplo, da UERJ, né? A UERJ já está aqui há até mais tempo. Totalmente isolada, né? A gente sente, assim, um certo isolamento. Um centro tecnológico, né? É, um certo isolamento em relação à cidade. Mas a UF tenta também mostrar, né? Sem dúvida. É aberto. O museu é um museu. O espaço de memória, ele é aberto. Ele não tem um dia horário fixo de visitação, não. As pessoas, as portas estão abertas aqui. Se alguém tiver alguma curiosidade, essas peças estão identificadas, né? A partir de placas sinalizadoras. A gente tem a secretária executiva, que é uma das mentoras desse projeto, do espaço de memória. Então, nós estamos sempre presentes para dar qualquer tipo de explicação que for necessário. da guiada somente às cestas-feiras. Sim. Um agendamento, né? Exatamente. Exatamente. Na realidade, a intenção da gente é abrir, aqui, não sei há quanto tempo, abrir esse prédio, por exemplo, sábados. Porque a gente sabe que muita gente que visita Friburgo, que tem uma ligação profunda com cultura, que gosta do centro da cidade, conhecer os prédios históricos que você tem no centro da cidade, elas sabem dos imóveis, históricos que tem na Friburgo. Tem pessoas que vêm de fora, o Brasil talvez não dê tanta importância como a gente vê em outros lugares, em outras partes do mundo. Mas tem pessoas aqui que de sábado batem ali no quintal e perguntam se podiam visitar. Então, a nossa ideia é exatamente abrir esse espaço depois de recuperado aos sábados para as pessoas virem aqui e visitarem. Eu acho que a população, a prefeitura, os empresários de Nova Friburgo, eles são parte integrante disso. A gente está totalmente à disposição de sentar e conversar para tentar construir parcerias, para a gente botar esse prédio como é o sonho de todo mundo. Porque é uma possibilidade imensa. Muito grande. Você está de um patrimônio, como eu disse antes, muito caro à população frugugense. E me angustia isso de não recuperar esse prédio logo. essa restauração não é uma restauração da UFSS para a população, beneficia a população do Nova Friburgo? Não é diferente. As repartições públicas ocupam prédio, mas não é da repartição pública, especificamente daquele órgão, daquela autarquia. É do povo brasileiro esse prédio, por isso que eu citei ainda agora, esse prédio precisa ficar aberto, pelo menos aos sábados, para visitação das pessoas, para elas conhecerem a primeira área, qual era a ideia deles construírem esses imóveis, do jardim, essas coisas todas. A nossa ideia é abrir para o povo. A nossa ideia A CIDADE NO BRASIL